Enquanto você não tirar a pessoa errada da sua vida, você não vai conseguir enxergar quando a pessoa certa chegar. Há muitas pessoas hoje que preferem escolher viver sofrendo por uma pessoa que está nem aí para eles. Uma pessoa que está nem aí para elas. Lutando por alguém que não quer a mesma coisa. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai queimar muito tempo. Matando a oportunidade de dar o espaço a uma pessoa certa. A pessoa certa pode estar bem perto. Bem perto de você. Só que você não vai enxergar porque você até hoje queima tempo lutando por uma pessoa errada. Eu tenho dito uma coisa. Solute por uma relação que alguém te dá. Pelo menos uma esperança de que você poderá conseguir alguma coisa. Talvez a atitude da pessoa fale alguma coisa que as palavras dela ou dele não falem. A comunicação que você tem com a pessoa. O respeito que a pessoa te dá. A atenção que a pessoa te dá. Esse pode ser o motivo de você dizer que não. Ainda existe uma chance de eu lutar por ela ou por ele. Mas Se aquela pessoa Que não se importa contigo Estereia se te viu hoje ou se não. Se falou contigo ou não para ela é tudo mesmo. Para ela é tudo mesmo. Por esta pessoa Não perca seu tempo lutando. É uma água estagnada Que você vai queimar muito tempo E no final você vai acabar sozinho.